Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre o início da semana do Grêmio, aliás, a partir de hoje, quarta-feira, já os trabalhos fechados para a imprensa e o Renato começa a trabalhar agora numa questão mais tática, né, para a formatação do esquema e a definição dos titulares para o Grenal. Mas esses dias, se a gente pegar os dias de segunda e terça, eles impressionaram pela disposição do Diego Costa e o Diego Costa treinando, simulando situações de jogo, embates contra zagueiros, finalizações, formatação de trio de ataque, daqui a pouco de dupla de ataque nos trabalhos que o Renato fez e impressionou a forma tranquila que ele correspondeu a isso. Mas eu vou explicar o que eu estou querendo dizer com esse termo impressionou do Diego Costa e eu passo a acreditar, galera, sinceramente ninguém tem como dar essa informação agora porque essa informação nem na cabeça do Renato está, porque depende de como ele vai continuar reagindo o Diego Costa, mas eu passo a acreditar que a seguir o que está acontecendo até esse momento, ele vai começar como titular no Grenal. Ah, e vamos falar também sobre o Mike, porque tem a apresentação oficial dele hoje no Grêmio. Tudo isso, depois da vinheta. Esse vídeo para Zappay, o aplicativo que vai te ajudar a regularizar o teu IPVA 2024 no Rio Grande do Sul. Não perde tempo, vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zappay e a partir daí tu vai acionar a equipe da Zappay, vai conversar com eles diretamente no chat e vai solicitar, já solicita de cara, que tu pode parcelar até em 12 vezes no cartão de crédito toda a tua negociação, regularizar todos os débitos do teu veículo. E aí tu usa o cupom BAGÉ20 porque com esse cupom tu vai ganhar mais 20% de desconto em cima da negociação também das tuas taxas de cartão. Então não perde tempo, descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay. Diego Costa está impressionando nos treinos do Grêmio, mas por que essa empolgação toda? Por que a gente está baseado naquilo que os repórteres estão vendo e o Lucas Pilar que trabalha comigo nas jornadas está o tempo inteiro acompanhando os treinos, o Matheus Dávila que trabalha comigo no debate raiz também está o tempo inteiro acompanhando os treinos, mas tem aqueles relatos do pós-treino, que aí a gente busca baseados nas nossas fontes, nas nossas informações. E o termo que sempre chega é assim, ele está impressionando, está todo mundo impressionado, impressiona a forma que ele está treinando. Jogador experiente, mas chamava a atenção muito mais a dúvida de que maneira que ele poderia voltar a um trabalho entre jogadores e de um time profissional, diferente do trabalho que ele fazia há pelo menos dois meses em que ele fazia atividade física, mas dentro de uma academia, e não entre jogadores simulando situações reais de jogo. E essa minha empolgação, ela vem justamente baseada também no histórico recente de quem joga como centroavante do Grêmio, que é o João Pedro Galvão. Então, aquele início de dúvida se ele poderia, o Diego Costa, ser relacionado ou não para o Clássico, já foi por água abaixo. Ele está no Grenal. E eu passo já a tirar aquela minha dúvida, claro, depende ainda, a partir de agora, o que acontece de hoje para frente, se ele continua nesse ritmo impressionando todo mundo no Grêmio, porque ele não sentindo sobrecarga de trabalho, ele não sentindo dor muscular, que é algo que pode acontecer, repito, porque ele vem há longo tempo parado desse tipo de atividade, do dia a dia de um clube profissional, ele não sentindo nada, eu já passo a acreditar que ele começa como titular no Granal. Por tudo que ele representa, por tudo que ele representaria, inclusive para o adversário, porque tu tem que te preocupar lá do outro lado com o Inter numa marcação diferente, se tu vai marcar o João Pedro Galvão ou se tu vai marcar o Diego Costa, que é um jogador grandalhão, que sabe usar o corpo, que sabe proteger, pode fazer a jogada do pivô, tem habilidade por baixo, tem boa finalização, pode ter a jogada aérea, muda tudo. E é por isso mesmo que o Renato fecha os treinos a partir de hoje, naquele velho e bom mistério da semana Granal. Mas eu estou acreditando, e claro, eu dependo que ele continue treinando sem sentir nenhum tipo de dor muscular, que o Diego Costa pode começar como titular no Granal. Hoje tem a apresentação do lateral Mike, e uma das dúvidas que está todo mundo curioso para tirar, é justamente que grau de lesão que tem no pé o Mike. Porque a imprensa de Campinas falou que ele veio com essa lesão na sola do pé, ele fez alguns trabalhos normais dentro do campo, depois ele foi fazer trabalhos de fisioterapia, mas hoje o Mike vai responder. Ele tem a apresentação oficial, e eu acredito sim que ele possa ali na frente, pelo menos, disputar essa posição da lateral esquerda com o Reinaldo. Mas eu quero saber o que tu pensa. Dá para apostar no Diego Costa titular? Eu já digo agora sim, desde que ele termine a semana sem sentir nenhum tipo de sobrecarga com o trabalho que está sendo feito, e que ele há muito tempo já estava fora de combate, fora do futebol. Mas eu acredito que ele possa começar como titular, e eu passo a cada vez acreditar mais num Grêmio que tem um Duque Eiroz titular, que tem um Pavon titular, que tem um bom momento do Gustavo Nunes, e que poderia ter esse acréscimo importantíssimo desde o início do jogo do Diego Costa. Mas eu quero saber o que tu pensa. Te inscreve no canal, deixa o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco!